Música Olá, e o Instituto Walmart seleciona 100 jovens para a escola do varejo em Osasco. As inscrições já estão abertas e as novas turmas da escola social do varejo em Osasco é uma parceria com o Instituto Aliança, que prepara jovens para o mundo do trabalho com foco no segmento varejista. As inscrições vão até o dia 17 de fevereiro e podem participar da seleção jovens de 17 a 24 anos que estejam cursando o terceiro ano ou que já tenham concluído o ensino médio na rede pública. São oferecidas 50 vagas para o período matutino, das 8 horas da manhã até o meio-dia e outras 50 para o período vespertino, da 1 hora da tarde até as 5 horas da tarde. O início das aulas está previsto para a primeira quinzena de março. A duração de qualificação profissional é de 300 horas, compostas por aulas teóricas e práticas e durante a realização da formação são oferecidos material didático, uniforme, alimentação e auxílio-transporte. Após a etapa de formação, os jovens recebem o apoio e orientação para se colocarem no mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail esv.osasco e arroba gmail.com ou diretamente no Walmart de Osasco, que fica na Avenida dos Autonomistas. E confira agora as vagas disponíveis no Portal do Trabalhador. E no dia 1º de janeiro, o prefeito Marcos Neves tomou posse na cidade de Carapicuíba. Confira. Carapicuíba tem muitos problemas. Realmente será um desafio ser prefeito de Carapicuíba? Olha, eu acredito que sim, né? Tudo é um desafio, mas aqui é um desafio diferenciado. Nós temos pouco recurso, é uma cidade que tem muitos problemas, mas que assim, de forma organizada, de uma forma coerente, transparente, tenho certeza que esses desafios vão ser menores. Mas lógico que no início tudo é muito mais difícil. para se organizar, para as pessoas entenderem as mudanças, como nós vamos fazer para o melhor da população de Carapicuíba. Gilmara, ser vice é melhor que ser vereadora ou não? Trabalha mais, pelo menos? Eu acredito assim. A missão como vereadora foi cumprida. Porque o vereador é propositura de lei, votar. Eu fiz, eu cumpri, combati o bom combate. Agora, como vice, eu vou ter a oportunidade de executar coisas que eu só propunha antes, né? Então, eu acho que é um novo olhar sobre a cidade. E lado a lado com o Marcos, nós vamos fazer. E a Confederação Brasileira de Vôleibol divulgou ontem as seleções feminina e masculina no torneio da Superliga 2016-2017. Após o fim da primeira fase da competição, foram conhecidos os melhores jogadores de cada posição, de acordo com as estatísticas oficiais da entidade. Na Superliga masculina, a seleção do turno conta com o levantador William, o oposto Wallace, os centrais Maurício Souza e Alisson, os ponteiros Bob e Douglas Souza e o líbero Thales. A seleção primeiro turno entre as meninas ficou com a levantadora Macris, a oposto Paula, as centrais Carol e Roberta, as ponteiras Tandara e Thaís e a líbero Leia. Entre as meninas, Macris do Terra Cap encerrou o turno na liderança do levantamento. A oposto Paula, do vôleibol Nestlé, foi a segunda no ataque. As centrais Carol, do Rexona Sesc do Rio de Janeiro e Roberta, do Terra Cap de Brasília, estiveram em quinto no bloqueio e segundo no saque, e quarto no bloqueio e quarto no saque, respectivamente. As ponteiras que se destacaram no primeiro turno e entraram para a seleção da fase, se destacaram no ataque. Tandara, do vôlei Nestlé, foi a primeira na estatística deste fundamento. e Thaís, do Genter Vôlei Bauru, a terceira. Leia, líbero do Camponesa de Minas Gerais, teve a melhor recepção e foi a quarta na defesa. Após a pausa para as festas de fim de ano, a Superliga Feminina volta a ser disputada na próxima sexta-feira. A masculina terá os seus próximos jogos realizados no dia seguinte. E confira como fica o tempo com as previsões da TV Clima Tempo. A frente fria vai se afastar do estado de São Paulo nesta terça-feira. O ar quente e úmido predomina e podem ocorrer pancadas de chuva típicas de verão a partir da tarde na Grande São Paulo. O predomínio será de sol. A temperatura continua muito elevada e há risco de temporais em pontos isolados. A mínima prevista para a capital é de 22 graus e a máxima chega aos 29. E Mogi das Cruzes, mínima de 21 e máxima de 28 graus. E confira agora o quadro Curiosidades. Mogi das Cruzes, mínima de 28 graus. Mogi das Cruzes, mínima de 28 graus. E após tomar posse como prefeito de Osasco, Rogério Lins, foi conferir de perto as instalações e o funcionamento do Hospital e Maternidade Amadora Guiar. Junto com o corpo técnico aqui da Maternidade Amadora Guiar, da Casa da Mulher, e vou fazer uma linha do tempo do que aconteceu aqui do dia 31 para cá. No último dia da gestão anterior, no dia 31 de dezembro, os profissionais da área médica e enfermagem fizeram um boletim de ocorrência e fecharam aqui o hospital. Foi feito um boletim de ocorrência que teve ampla divulgação, inclusive nas redes sociais, no último dia de governo da gestão anterior. Ontem, o hospital continuou de portas fechadas, no domingo, e só atendendo os pacientes que tinham aqui em internação, e os 16 pacientes que estão na neonatal, e dois casos de adultos que têm um acompanhamento um pouco mais detalhado. Hoje, juntamente com a equipe técnica, os profissionais estão aqui, já foram tomadas as debidas providências, a maternidade já está funcionando com cinco médicos obstetras, ele está funcionando com a equipe completa, no período da noite terão três médicos obstetras, e a gente já está tomando as medidas necessárias para todo o decorrer da semana e para que o hospital volte à normalidade. Lembrando que esse caso se agravou nos últimos dias de dezembro do ano passado e agora, no começo do ano, porque foi cancelado um processo seletivo que foi promovido pela gestão anterior, que contrataria novos profissionais para atender a maternidade Amadora Aguiar. Esse déficit, esse problema, gerou tudo isso que está acontecendo hoje na nossa cidade. A gente está estudando juridicamente, inclusive, se a gente pode, mesmo tendo sido cancelado a contratação, esse processo seletivo, que não houve contratação desses profissionais, a gente está vendo se juridicamente a gente pode convocar ou contratar emergencialmente esses profissionais que já passaram por um processo seletivo e que foi tornado sem efeito. Se não, nós vamos, junto com a nossa equipe, contratar novos profissionais para atender a demanda aqui. Mas hoje, a gente sai daqui com a tranquilidade que existe uma equipe completa para atender a população da nossa cidade. E esse foi o Jornal Regional de hoje. Outras notícias a qualquer momento. E esse foi o Jornal Regional de hoje. E esse foi o Jornal Regional de hoje.